Boa noite, amigos aí do meu grupo, do meu canal, entendeu? Meu nome é Carlos Maggioli, eu venho aí com um review da geladeira depois de seis meses de uso que eu comprei, uma Frost Free da Consul, entendeu? Frost Free da Consul aí, ó. Queria mostrar pra vocês ela depois de seis meses de uso, entendeu? A geladeira diminuiu as barulheiras que ela tinha, entendeu? Ela não apresentou nenhum defeito, funciona magnificamente bem, entendeu? Só que seis meses cravado, seis meses certinho, ela acusou no painel aqui pedindo a troca do filtro, filtro bem-estar, entendeu? Acusou, aí tivemos que tirar o filtro aqui, ó. Tirar o filtro aqui, fazer a retirada dele, entendeu? Pra poder fazer a troca, a substituição. Coisa fácil, só pegar aqui essa travinha, ó, ele sai, ó. Aí você faz o quê? Você tira o filtro aí, bota o novo filtro. Limpá que ficou embaçado. Aí você aperta aqui, ó, apagou. Você aperta aqui durante alguns segundos, ó. Ó, opa. Aí você vem e clica em remove filtro. Aqui, ó. Troca de filtro, você aperta ali, ele modifica. Aí você pode tirar o filtro tranquilo. Tirou o filtro, você vem aqui de novo, ó. Coloca o filtro lá. Vem aqui de novo, aperta o cadeadinho durante alguns segundos, ó. Ela bloqueia, entendeu? Não tem o que reclamar da geladeira. Geladeira muito boa. Não consome muita energia. Baixo consumo. Pra mim, uma geladeira muito boa, entendeu? Muito boa mesmo. E não deixa a desejar. O espaço interno dela supriu bastante. Por quê? No Natal e Ano Novo, utilizamos muito. O congelador dela ficou super lotado, mas deu pra suprir. Deu pra suprir bastante. Ainda bem, né? A parte de baixo aqui dela também, ó. Bastante espaço, ó. Bastante espaço, entendeu? Dá pra modificar sim. A gente perguntou, ah, dá pra modificar? Dá pra modificar sim. Tirar as travas aqui por baixo, entendeu? Lá atrás. E modificar a altura. Pra você poder botar garrafa maiores, entendeu? Eu achei o espaço razoável. Mas só que eu não tenho a família grande, entendeu? É eu e minha esposa só. E minha esposa. Entendeu? E essa parte aqui também, ó. Muito boa. Pra colocar frios. Entendeu? E a melhor parte que eu gostei dela, esse congelamento rápido. Você coloca aqui, ó. Cervejas, refrigerante, suco. Entendeu? Garrafinha de água. Gela muito rápido. Gela muito rápido. Isso aí é um ponto principal, entendeu? A gente quer chegar em casa, quer beber uma água geladinha. Não tem. Você coloca ali, bota aí dez minutinhos, ou até menos. Tá super gelado. Entendeu? Não tem o que reclamar. Eu limpei as borrachas. Volta aqui das borrachas. Eu tinha limpado, tinha ficado com a sujeirinha. Isso aqui ficou com a sujeirinha, mas sai. Entendeu? Só que eu não tenho que reclamar. Não dá vazamento de nada. Ali tinha agarrado, tinha reclamado aqui que o acabamento dela não é lá aquelas coisas. Entendeu? Mas só que... Pra mim isso aí não faz diferença não. Entendeu? Ela funciona muito bem. Não tenho que reclamar. Se eu tivesse, me desse dinheiro pra comprar outra, eu compraria a mesma. Não, não mudaria de escolha. Entendeu? Não mudaria mesmo. Tô muito satisfeito. Tá? E isso aí é o review. Review aí do meu canal aí. Quem gostou do vídeo puder se inscrever no meu canal. Vai ser muito bom. Entendeu? Vai ser uma honra ter vocês em meu canal. Sempre acompanhando aí com notícias sobre geladeiras, sobre celulares. Entendeu? Agora vou fazer também um box aí de um de um Moto X Force que eu adquiri aqui na GearBest. Já tá vindo também. Entendeu? De um roteador da Xiaomi. Entendeu? Roteador Xiaomi muito bom também. Muito, muito, muito. Eu espero que vocês gostem. Entendeu? Muito obrigado aí pra vocês acompanharem aí. Entendeu? Um abração pra vocês. Se vocês puderem dar um um joia e curtir lá dá um like. Eu agradeço muito. Tá? Um abração pra vocês aí. Seu amigo aí Carlos Maggioli. Tá? Um abração. Opa! Limpei a lente que for suja. Um abraço.